Vamos ao recado do telespectador, vem comigo, DDD 33, 99, 111, 14, 43. Olá, Nico, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, boa tarde. Aqui é o Fernando Gomes, quero mandar um alô para o meu amigo Celinho e todos os meus amigos do trabalho. E um abraço para a galera do Balanjo Geral, sou do bairro Palmeiras, em Telflotone, é o Fernando Gomes. Um abraço para toda essa galera que ele citou aí, amigos de trabalho, o Celinho e toda a galera do Balanjo Geral. Daqui a pouco vou mandar um abraço também para o netinho do meu amigo Gerson. Boa tarde, Nico, eu sou a Karine, já estávamos com saudade de você, aqui estou, Cacá, aqui estou, Cacá, voltei rápido. Manda um abraço para nós aqui de Caratinga, você é o melhor. Caratinga, um beijo para vocês aí, Cacá não me abandona não, tá? Eu também não te abandona não, eu fiquei só, foram seis dias, não é não, Maní? Não, ao todo não, eu não trabalho sábado e domingo não, trabalho sábado e domingo não. Eu fiquei fora sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, seis dias. Agora você quer incluir domingo também? Próxima! Oi, Nico, sou a Ione do Pérola. Oi, Ione, tudo bem? Jóia, né? Respondeu lá no Pérola, viu? Oi, Ione, tudo bem? Respondeu. Manda um abraço para minha mãe, você é o melhor repórter. Aí! Eu sou repórter, sim. Você nunca viu eu fazer uma reportagem, não? Hã? Fiz a reportagem na época da Enchente, rapaz. Já fiz a reportagem lá em Toflatone. Já fiz a reportagem do Seja Digital. Faço a reportagem, meu negócio é fazer a reportagem. Próxima! Boa tarde, Nico. Sentimos sua falta, mas o Saulo te substituiu perfeitamente. Aplausos para o Saulo aí, ô, puxa saco. Sou a Eunice Castro, do Centro de Toflatone. O programa está bombando na audiência e sua equipe é muito boa. Viu? Viu? Você nem se fala. Vocês são ótimos apresentadores. Você e o Saulo. Se eu, mas o Saulo não existimos, a Eunice se lasca. Olha. Ah, é o que ela disse ali? Ó. Você nem se faz. Você é o que? Você é só ótimo apresentador. Você e o Saulo. Parabéns e obrigado por vocês existirem. Hã? É, uai. Eu e o Saulo existindo, as pessoas ficam sempre bem. Próxima! Porque nós somos do bem, né? É. Olá, boa tarde, Nico. Eu sou o Gês. Moro no bairro Tinópolis. Manda parabéns pra mim, pois fiz aniversário no dia 6 do 10. Conhecido como ontem, né? Ontem não foi 6 do 10? Não, foi domingo? Domingo, 6 do 10. É ontem, foi 7. Hoje já é dia 8. Nossa, faltam 11 dias pro meu aniversário. Parabéns pro Gês. Próxima! Ele fez outra foto igual a de ontem? Boa tarde, Nico. Na foto estão eu e meu esposo Giovanni, conhecido como Amorzinho. E tá jogando. Diz o País que a foto é a mesma porque eles ainda se amam. É muito, muito bom a entonação do País. Moramos no São Raimundo. Que Deus te abençoe grandemente. Você viu o que ela disse aqui, ó? Eu e meu esposo Giovanni, conhecido como Amorzinho. Aí, Gabigol, se colocar ela na casa pelada do futebol lá, coloca ele lá, você vai... Toca, Amorzinho! Vai, Amorzinho! Ah, porque perguntou o nome dele, né? Ela falou, ela falou, esse é meu esposo. Muito bem. O Valber, o Valber é... O Valber é indelével. O Valber é não sei o que, ele é qualquer coisa difícil aí. O Valber é demais. Aí perguntamos o nome dele. Falou, esposo, agora vocês estão reclamando porque o apelido dele é Amorzinho. Ela já mandou o nome, vocês iam perguntar o apelido. Ela falou, vou mandar o nome e o apelido de uma vez. Agora, responde o que todo mundo quer saber. Ô, Marta, todo mundo pode chamar ele de Amorzinho ou só você? Que o Gabigol pediu para mandar um abraço para o Amorzinho. O esposo dela aqui. Alô, Amorzinho! Beijo para ele aí. Próxima! Boa tarde, Niko. Aqui é o Paulinho, do Bairro Veracruz. Fala aí, Paulinho! O Paulinho parece estar no meio de um monte de água de coca ali, né? Não, não, Monique. Ele é um desenho, não é? É um quadro. Curto muito o seu programa. Obrigado, irmão. Tamo junto. Manda um abraço para minha mãe, Geralda. Ela também fica ligadinha no seu programa e ela é do bairro São Raimundo. São Raimundo, Veracruz, a região toda. A dona Geralda está lá. Dona Geralda, dona Geralda. Faz o cafezinho, dona Geralda. Um beijo aí, Paulinho! Ao Lucas Félix. Boa tarde, Niko. Uma excelente semana para todos nós. De segunda a sexta-feira, estou ligado no melhor jornal, com a melhor equipe de jornalismo da TV Leste. E o mais incrível. Volta aqui, Lamania. Não, o que é que você fica ali? Para você ver o que esse moço está escrevendo aqui. Ele falou não sei o que, a TV Leste é isso e aquilo outro. Aí ele continua. Olha lá. E o mais incrível. Eu vou ler para trás para você entender. Segunda a sexta-feira, estou ligado no melhor jornal, com a melhor equipe de jornalismo da TV Leste. Isso é ele falando. Entendeu, né? Todo mundo. Agora vem a minha parte. E o mais incrível. O espetacular passarinho. Passarinho? Qual é, Bebiana? E o mais espetacular, o incrível passarinho da informação. O Astro Sol. Quem é ele? Põe, Gabigol, o nome de quem é ele. Você tem na voz do Edinho aí, ó. Ó. O espetacular passarinho da informação. O Astro Sol, quem é? Quem é, Gabigol? O povo quer saber, Gabigol. Solta a vinheta em nome de Jesus. Antes que eu mande de cortada aí. Ou então sai de licença de novo, peça o Saulo pra fazer. Vou chamar de novo. Sou a última chance, hein? E o mais incrível, espetacular passarinho da informação. O Astro Sol. Quem é ele, Gabigol? Com vocês, Nicomédias. Aí. Ó. O nome do passarinho que o Bebiano falou aqui, ó. Quero mandar um abraço pra minha mamãe, Dona Ângela, sua fã. Você e sua equipe de jornalismo. Sonota humilhada. Ó, Lucas Félix. Só você mesmo, rapaz. Próximo. Essa é a última. É, disse ele que ele é caminhoneiro, que ele tem um caminhão desenhado. Ele vem com... Ah, não aqui ainda, Bebiano. Mandar um abraço pro... O Miguel, João Miguel. Netinho do Gerson Barbosa. Ô, Gabigol, é vizinho seu lar, moço? Vai lá dar um abraço pro João Miguel. Tira uma foto com ele, né, João? Ô, João. Na hora que o vovô fizer o costelão no chão, você me avisa. Que nós vamos fazer uma foto. João Miguel. Criancinha que me ama. Ela me ama de com força. Tira uma foto. E aí